Oi! Se você faz compra todos os meses nas lojas Carrefour, é importante conhecer os benefícios que o Cartão Carrefour Internacional pode te oferecer. Quer saber mais detalhes sobre ele? Vem com a gente! Embora ele leve o nome das lojas, o Cartão Carrefour Internacional pode ser utilizado dentro e fora do Brasil. Com ele, você pode aproveitar as vantagens exclusivas nas compras feitas em qualquer loja da rede Carrefour, como os postos, drogarias e hipermercados. Além disso, você consegue parcelar suas compras em mais vezes. E olha só, dependendo do número de parcelas, você se livra das taxas de juros. O Cartão Carrefour Internacional cobra anuidade, mas se você quiser uma compra por mês em uma das lojas da rede, você se livra dela. Por ser da bandeira Visa, quem possuir o Cartão Carrefour Internacional consegue aproveitar todos os benefícios que a bandeira oferece. Além disso, também pode acompanhar toda a movimentação do cartão e controlar os gastos pelo aplicativo Cartão Carrefour. E aí, você dá uma passadinha todo mês em uma das lojas da rede Carrefour? Então esse cartão pode ser ideal para você! Quer saber mais sobre ele? Acesse foregon.com, porque nós descomplicamos os bancos! E aí, você dá uma